Olá, gente! Mais um Papo de Cobra. A gente ainda não terminou com os estados brasileiros. A gente está falando das corais verdadeiras de cada estado. O pessoal lá do Nordeste reclamou que eu não falei de Alagoas, estado de Alagoas. Então é esse o nosso vídeo de hoje. São só quatro corais em Alagoas, as corais verdadeiras. Então vamos começar sem perda de tempo, porque está começando agora, você sabe, mais um Papo de Cobra. A primeira coral que a gente vai falar de Alagoas é a Micrurus Coralinus. É essa aí, ó. A Micrurus Coralinus apresenta um padrão monadal tricolor com 12 a 25 anéis pretos, que são margeados por estreitos anéis brancos e com 13 a 25 anéis vermelhos, podendo apresentar até 2 terços das escamas manchadas de preto. A cauda pode ser bicolor ou tricolor, com 3 a 8 anéis pretos, alternado por estreitos anéis brancos. Agora, quando a cauda é tricolor, os anéis pretos vão variar de 3 a 8 e são alternados por 3 a 9 anéis vermelhos. A coloração da cabeça é bem interessante, porque ela apresenta um capu cefálico preto que se inicia bem na frente do rosto, na escama rostral, passando atrás dos olhos, até a região posterior das parietais. Então, como vocês podem ver, nessa espécie não existe vermelho na cabeça. Outro detalhe interessante é que, na Micrurus Coralinus, alguns anéis podem não ser completos, embora a maioria deles seja. É uma serpente de porte médio, que vai variar de 20 até 95 centímetros, mas a média está na faixa dos 60 centímetros. Antes da gente falar da segunda coral de Alagoas, queria lembrar para vocês que as camisetas do Papo de Cobra já estão disponíveis na nossa loja. Clique aqui embaixo do vídeo, que você vai poder escolher um dos quatro modelos e vai ser muito legal. Tenho certeza que você vai gostar. São quatro estampas lindas demais, inclusive uma com a nossa logo. Então, agora, sem perda de tempo, segunda coral de Alagoas, Micrurus Decoratus. A Micrurus Decoratus é uma outra coral que tem também padrão triadal. Ela tem de 12 a 23 tríades no corpo. E na cauda, ela pode ter uma tríade ou uma e um terço. Não são animais muito grandes. Eles podem chegar de 20 a 75 centímetros. Reparem a coloração da Micrurus Decoratus. A ponta do focinho é preta e é seguida por uma faixa branca. Logo depois, você tem uma outra faixa preta ao redor dos olhos. E o final da cabeça é totalmente vermelha, com manchas pretas irregulares. Reparem agora os anéis brancos das tríades. Eles podem ser mais longos que os pretos externos. Mas, de qualquer jeito, o anel preto central é sempre o maior. E reparem que os anéis brancos, eles não são machados. Eles são brancos mesmo. Não tem nenhum tipo de melanismo acontecendo aí. Ao contrário, os anéis vermelhos são muito manchados de preto. Você já encontra melanismo nesses anéis vermelhos. Agora está na hora da gente falar da Micrurus Ibiboboca. A Micrurus Ibiboboca também apresenta padrão triadal, gente. E o corpo está variando entre 7 a 15 tríades. E na cauda, você pode ter apenas 1 terço de uma tríade ou uma tríade completa e mais 2 terços. Os primeiros anéis brancos no corpo tendem a ser muito branquinhos, só que os demais você já encontra com algumas marcações de preto, principalmente na ponta das escamas. Essa espécie tem a parte anterior do focinho branco que vai atingir a borda da escama frontal e também as três primeiras supralabiais brancas. Dorsalmente, a cabeça é preta. E aí, a terceira, a quarta e a quinta supralabiais já são pretas. E o resto da cabeça também. Logo depois dessa mancha preta, você vai encontrar uma mancha bem grande, vermelha. Só que existe uma grande variação na distribuição da cor preta das escamas do alto da cabeça, nas áreas das escamas parietais. Ventralmente, a cabeça é vermelha e com a parte do focinho branca. Mas também tem muita variação nas marcações pretas entre as escamas. Nas tríades do corpo, os anéis pretos são geralmente de igual comprimento se você comparar com os anéis brancos. E os anéis brancos no início do corpo, como eu falei, estão bem branquinhos. Só que do terço anterior para trás, você pode encontrar esses anéis brancos também manchados de preto. É uma serpente de porte médio e ela vai variar de 20 centímetros, mas ela pode chegar até um metro e meio de comprimento, gente. E a média está na faixa dos 50 centímetros. E para a gente terminar, as corais de Alagoas Micrurus Leminiscatus Carvalhoi. A Micrurus Leminiscatus Carvalhoi tem um padrão triadal. Ela pode ter de 9 a 16 tríades no corpo e na cauda ela pode ter uma tríade e mais um terço ou duas tríades completas. O focinho é preto e é seguido por uma faixa pré-ocular branca. Segue então uma faixa preta na região dos olhos e o restante da cabeça é vermelha até alcançar a primeira tríade. Na tríade, os anéis pretos são de tamanho igual ou então o anel central é ligeiramente maior. Agora, os anéis brancos normalmente têm menos da metade do tamanho dos pretos e também são bordeados de preto. Já os anéis vermelhos são muito pouco bordeados de preto. Micrurus Leminiscatus Carvalhoi também pode alcançar um tamanho considerável. Pode chegar até 1,60m de comprimento. Mas em média alcança em torno de 60cm apenas. Então, gente, está aí comprometido. O pessoal pediu os corais de Alagoas lá nos comentários. Está aí atendido a promessa que eu fiz. Estão as quatro espécies aí. E se eu ainda não atendi do seu estado, muita gente está pedindo, tem muito estado do Brasil, né? A gente vai chegar lá, a gente vai falar dos outros estados. aguardem que seu estado vai chegar e semana que vem a gente vai voltar para falar de um outro estado ou então para falar de alguma cobra do mundo. A gente está falando de muitas cobras da Europa também. Quem sabe a gente não fala de algum bicho interessante na Europa. Faz seu pedido aqui. Contribua aqui com o canal se você puder, sendo membro do canal. E dá o nosso like. Se inscreve no canal. Se você ainda não está inscrito, eu tenho certeza que você está. Mas se você não está, se inscreve aqui no canal. E a gente vai estar aqui com o Encontro Marcado semana que vem para a gente ter mais um Papo de Cobra. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri